Música Muito bem, estamos aqui com dois Gamecube O pretinho, que eu acho muito bonito esse preto E o prata, também acho bonito, mas eu ainda acho o pretinho mais bonito A galera do grupo da assistência retrô acha lindo o laranja Cara, eu acho ok Não sei porquê, mas eu acho o laranja tipo ok O pretinho é o que eu acho mais bonito Eu tenho um daquele tipo roxinho, né? Azul barra roxo, sei lá que diabo de cor que é aquilo Mas o pretinho é o que eu sei lá, pela neutralidade dele eu acho ele mais bonito Também são do Ricardo, esses dois Gamecube aqui E ele mandou pra fazer a instalação do Pico Boot Ele disse que um seria com isso e o outro seria com o SD Gecko que vem aqui na frente Mas eu estava olhando aqui E ó, esse é um DOL 001 E esse é um DOL 001 Um americano Um japonês Mas Ó, nós temos aqui Nós temos aqui Dá pra colocar esse daqui mais discreto nos dois Assim, ó Vem aqui Pá, colocou Pá, colocou Bem melhor, né? Vem com a tampinha depois Assim, ó Pronto E pronto Discretinho Não tenho porque dele pagar mais caro No SD Gecko, né? Sim, porque o SD Gecko é mais caro Então ele paga mais barato nisso daqui E os cartões de memória De 64 64 GB Novinho Aqui que eu vou fornecer junto na instalação Tá? Bom Por enquanto deixa eu fechar aqui Primeiro lugar Vamos a algumas considerações iniciais Se inscreve aí Segundo lugar Compartilhe o vídeo com seus amigos Terceiro lugar Se pá, se torna membro Quarto lugar Esse não é um canal de tutorial Eu não vou fazer um tutorial Ensinando passo a passo Da instalação Da configuração Do RP2040 Que eu vou fazer com o RP2040 de novo Poderia fazer com o Raspberry Mas Esse daqui teve um bom desempenho Eu gostei do resultado desse Tá? É Não é um canal De tutorial Então se você está vindo aqui Para aprender a instalar do zero Não é o intuito Aqui normalmente O que eu costumo fazer É dar uma dica Falar Ó Você que está instalando Faz assim Faz assado Que desse jeito Eu achei que ficou melhor Então talvez para você Fique melhor também Tá? São pouquíssimos os vídeos Que eu faço Uma espécie de um tutorial mesmo Um passo a passo Pouquíssimos É Eu não faço tutorial Por um motivo bastante Razoável Tem muito Tutoriais De tudo quanto é tipo Na internet E eu vou ser Só mais um Mas não é nem por isso não Tá? É porque Eu não sou um professor De eletrônica Eu não sou um mestre Em eletrônica Eu sou professor De língua portuguesa Tá? E E eu não quero aqui Falar Ó Faça tal coisa E depois Você aí Faz uma cagadinha E depois vem Ah, eu fiz Não deu certo Não é o meu intuito Eu tô dizendo isso Porque esses dias atrás Teve um rapaz Não sei de que país Que ele é Mas Falava em espanhol Vem um rapaz E falou Vídeo ruim Nem mostra Como é que configura A placa E tudo mais Eu devia ter deixado O comentário lá Mas eu apaguei Porque não me é conveniente Não me é conveniente Ter uma pessoa Cobrando de mim Sem pagar meu salário Ah Me erra Vai caçar sapo Vai caçar o que fazer Eu No meu vídeo Eu faço o que eu quiser Se liga Tô aqui um pouco Pelo entretenimento E um pouco Pra passar dicas Macetes Coisas assim Ajudar Fortalecer a comunidade Cara Ai O vídeo ruim Ah Vá 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 É Vai Não vou falar mais nada Não Mas já que fala em espanhol Vai lá ó Canal Mundo de a cara Lá você vai encontrar Tutorial disso daqui Você vai encontrar Tutorial de como até Colocar HD dentro de Dreamcast Vai encontrar tudo Tá Tutorial passo a passo Vídeos de 40 50 minutos Uma hora e meia Não é o intuito aqui Tá Então não me levem a mal Mas eu não faço Tutoriais assim Eu mostro uma coisa ou outra Tá É É isso É isso Não tem muito o que falar não Enfim Deixa eu ver qual que eu vou começar A Unidune E ter Se ela meia Mingo E escolhido foi você Vamos começar pelo prato Então Beleza Vou começar por esse daqui Já vou tirar as tampinhas Pra não ficarem Caindo por aqui Sei que acontece Que essas tampinhas Cara Elas são tão Molenguinhas As travas Né Não é bem a cara da Nintendo Fazer umas travas ruins Assim Mas aconteceu Com o Gamecube Né Vai entender Beleza Vamos tirar esses Quatro parafusos daqui Então Tira um Eu nem liguei Pra ver se estão funcionando Certinho Mas eu vou confiar Nele que tá assim Deixa eu tirar os parafusos Daí eu ligo Tirar mais esse daqui Então Quatro Parafusões Ah Agora Um detalhe Se alguém souber Onde compra Desses parafusos Gamebit Alongado São maiores Que os do Super Nintendo Fala aí cara Porque eu não encontro Em lugar nenhum Nem na China Eu encontro esses parafusos aqui Mas tá Vamos lá Antes de abrir Vamos testar né Eu nem coloquei na TV Para ver se está funcionando Certinho ou não Deixa eu Colocar aqui Aqui Vou pegar o cabo de vídeo Que é igual Ao do Super Nintendo Tem um desses Ele até mandou um disco Aqui pra mim Super Punch Out Vixe Olha o disco Eu acho que ele não vai funcionar mesmo Eu sei que é só a tinta aqui Mas Isso pode interferir aqui No Na leitura do CD Esse rachado aqui em cima Porque ele diz que Um deles não está rodando legal Vamos ver Deixa eu colocar esse daqui E que além do desbloqueio Ele gostaria do leitor funcionando né Mas tá Deixa eu ligar aqui então Liguei Desligado a TV E não funciona mesmo né Ai Ah beleza Entrou no jogo Ah beleza Esse aqui está rodando então Legal O O CD Deve ser o pretinho então Ou eu estou equivocado também Não sei Não sei Então Deixa eu Pendurar aqui de novo E guardar esse disquinho Aqui Beleza Então Vamos tirar os dois conectores E abrir a lindeza Uou Bonito Vamos colocar a carcacinha para o lado Em cima de um paninho para não riscá-la Vamos tirar Tirar aqui Vamos tirar de trás primeiro Tira este Ok E puxa aqui Beleza Agora Um milhão de parafusos Um milhão de parafusos Tá Vamos aqui Tem parafuso aqui Gente Gente Mais um detalhe Lembrem Lembrem de guardar bem Esses parafusos do display Aqui da frente E essa latinha Porque Ela faz diferença na pressão Na hora de colocar O conector de controle aqui Tá Senão o conector Ele fica Meio bambu Não interfere no funcionamento do videogame Tá Mas ele fica um pouco bambu Então Tomem cuidado com isso daqui Na hora de tirar Porque é incrível O quanto que Esse videogame Vai para manutenção E quando volta Volta sem metade dos parafusos E sem aquela partezinha ali E eu não consigo entender Por que que a galera faz isso Cara Não dá para entender Um negócio desse Então Tira parafuso Tira parafuso Tira parafuso Ó Vamos lá Um, dois, três, quatro Cinco parafusos Para o lado de cima Tá Aqui Um Dois Três e quatro Tem um quarto aqui embaixo Que eu vou ter que Oh saco Sai Vou ter que tirar Essa parte aqui primeiro Então ó Aqui vem um por cima Tudo o mesmo tamanho Tá E outro por cima Aí Isso daqui Sai Inteiro Assim Tá Deixa eu tirar aqui Que vai ficar mais fácil Aí depois Tem mais esse daqui Então lembra que tem que colocar Antes de colocar aquilo ali Depois tem esses três de baixo Que fica por baixo Do negócio do cooler Vai ser tira 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 E tira Pronto Aí ó Sobrou nenhum parafuso Vamos guardar esses daqui Ok Eu gosto de usar uma espatulazinha Pra fazer só isso aqui ó Assim Dá uma leve alavancada Desse jeito Ao invés de puxar de uma vez Tá Tá assim ó Porque se eu sentir uma resistência Aqui na alavanca Eu sei que alguma coisa Tá prendendo Uma alavanquinha bem de leve Que eu faço Aí ó Saiu O módulo Como esse aqui O leitor tá ok Então eu não vou precisar Mexer nele Tá E Sempre tomando o maior Cuidado do mundo Com isso daqui ó A quantidade que chega Também Com essas hastezinhas Quebradas É imensa E se você for comprar Um Gamecube Sai mais barato Do que comprar Só essa pecinha O pessoal é louco O pessoal vende as coisas Por preços absurdos O pessoal é Doidinho das ideias Bilu bilu teté Beleza E aqui então A gente tem a placa Pra tirar essa placa Muy simple Vem cá Vem cá São seis parafusos São seis parafusos Não são quatro Não são cinco Não são dois São seis Então lembra de colocar Esses parafusos no lugar Depois Porque a quantidade Que eu vejo também É sempre assim Sempre faltando parafusos Coisa de louco O negócio desse Pronto Aí você vem aqui Puxa de um lado Puxa do outro Sempre devagar E desconecta Daqui do conversor DC-DC Essa parte A gente não vai precisar Por hora Ok Agora Qual que é O mais recomendável De tudo Você tirar isso daqui Girando assim Tá Quer dizer Melhor Vou melhorar O meu discurso O mais recomendável De tudo É você tirar E trocar As almofadinhas térmicas Que tem aqui embaixo Mas na hora de tirar O ideal é fazer Esse movimento aqui Tá E depois Você vem Movimentando para cima Por que? Se você só forçar Para cima Você pode forçar Junto O processador Que está aqui embaixo E você não vai querer Esse processador Com problema Tá Se você tiver Com certa resistência Na hora de tirar Esse dissipador Você tem duas coisas Que você pode fazer Deixar o videogame ligado Sei lá Uns 20 minutos antes Porque daí ele aquece E fica fácil De tirar O dissipador Ou Você vem com uma Um soprador térmico Um secador E dá uma aquecida Só uma leve aquecida Não vai tacar calor Para derreter solda Nem nada não Só uma aquecidinha Assim ó Aquecidinha de leve Desse jeito Assim Ó Você ainda consegue Colocar a mão No dissipador Só uma aquecidinha Fica bem mais fácil Para você tirar Depois Ó Viu? Esse aqui Inclusive Ficou aqui Aí o ideal É trocar a almofada Logicamente Tá Mas por enquanto Eu vou deixar aqui Sem mexer nisso Não preciso por hora Ok Então Esse É um modelo Que a gente faz Tudo aqui por cima A gente tem que fazer Algumas conexões aqui E algumas aqui Isso eu já mostrei Algumas vezes no canal Mas Só para mostrar de novo Quais são as conexões Deixa eu pegar Os meus esqueminhas aqui Eu tenho uma pastinha Só com os negócinhos De PicoBoot E S32 Aí O PicoBoot Deixa eu pegar aqui Este Aqui ó E tem É Esse daqui Ó Ele mostra Essa parte de cima Aqui Tá A parte de cima Que é aqui E caso Tenha o chip Na parte de baixo Aqui assim ó Caso seja Uma dessas placas Né O chip Vai estar localizado Nessa região Não é o caso Desse Desse modelo de placa Esse modelo de placa Nós fazemos As conexões Aqui E Nesse CI Nesse chip Tá Nos conectores 6 No conector 7 Aliás 7 Não No 1 2 3 4 5 No 5 Do lado de cima 6 7 8 9 E no 9 Do lado De baixo Aqui Tá Mas o esquema Tá aí Só que Se quiser tirar um print Tira Aqui ó Onde você pode ir Pra ver tudo certinho Tutorial e tudo mais Canal Mundo de Acara Ó Mundo de Acara Beleza? Você pode ir lá Eu não tenho ciúme De ficar compartilhando O canal aqui não O que é bom A gente compartilha mesmo E esse de Acara É Fenomenal Tá Ah Mas eu não sei Falar espanhol Danada Também não sei E entendo do mesmo jeito Ok Então Nós vamos fazer aqui As soldas Neste Bichinho Esse aqui ó O lasqueira Olha só Que pequitinho Que ele é Isso daqui A gente não vai usar Essas barrinhas De terminais Eu guardo Sempre tem alguma utilidade Futuramente Vamos usar só isso daqui Tá Então Já já Eu volto Com esses pontos De solda Feitos Muito bem Então Tá aqui instalado Já E ó Ainda não fixei No lugar Vou fixar Já Vamos ligar Vamos ver Vou ligar aqui Vamos ver o tempo Do boot Tudo certinho É isso Vamos aqui Na pasta de jogos Já deixei Alguns jogos Aqui pra ele Animal Animal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto